Vamos começar hoje com a nossa querida Márcia Conrado, que é candidata pelo PT à Prefeitura de Serra Talhada. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Boa noite, tia Cléo. Boa noite, Elis. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Marcílio. Boa noite a todos vocês que estão nos ajudando. Boa noite a todos que estão nos assistindo e empodera esse astral tão bom. Hoje, contemplado com chuva, que nos deixa alegres, estávamos precisando de uma chuvinha na nossa cidade. É um prazer estar com vocês aqui. Queremos saber o que nos espera, quais são as propostas para melhorar a vida do cidadão. É para isso que estamos aqui. Então, vamos começar? Vamos. Primeiro, Márcia, eu gostaria que você falasse qual é o seu projeto para a Delegacia da Mulher em Serra Talhada. Veja, a Delegacia é de responsabilidade do Estado. Há muito tempo, vários vereadores, vereadora, o caso de Vera Gama, tem lutado junto ao Estado para a gente conseguir uma delegacia regional da mulher aqui em Serra Talhada. A gente, nessa gestão, a gestão de Luciano Duque, criou o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. No nosso plano de governo, a gente pretende e vai construir uma sede própria, porque precisamos de mais espaço, porque são vários profissionais, tanto da área de saúde quanto advogados, que acolhem essas mulheres vítimas de violência, não só as mulheres, mas seus filhos também. E a gente precisa de um espaço bem adequado. Então, a gente vai fortalecer essa luta junto ao Estado para trazer essa delegacia para a Serra Talhada, porque já existe, sim, a necessidade. A gente está fortalecendo com a nossa Guarda Municipal a Patrulha da Mulher. Adquirimos 12 patrulhas que estão sendo usadas pela Guarda Municipal nos locais mais vulneráveis, onde existe o maior número de violência contra a mulher, para que o agressor se sinta um pouco intimidado. Então, a gente está trabalhando, sim, cada vez mais para atender essas mulheres vítimas de violência. E é, sim, uma constante, vai ser, sim, um ponto onde Márcia Conrado vai lutar para trazer a delegacia especializada da mulher em Serra Talhada. E fala para a gente das políticas atuais do governo, que existem ações dentro desse... Sim, Tia Cléo, esse governo foi o que mais deu voz e vez às mulheres. Se prestarmos atenção, as principais secretarias, as maiores, são ocupadas por mulheres. A saúde, a educação, finanças, que é o coração de um governo. Todas elas, Luciano Duque deu a oportunidade da mulher mostrar que tem, sim, capacidade, que tem, sim, competência de gerenciar. E a honestidade, o carinho, o zelo que a mulher tem com tudo que é feito. Então, essa gestão criou a secretaria executiva da mulher, que não existia. Através dessa secretaria, a gente fez capacitações, tanto na zona rural, quanto na zona urbana. Porque muitas mulheres sofriam violências psicológicas e nem sabiam que estavam sofrendo aquela violência. A partir do momento que a gente coloca pessoas, capacita essas mulheres, mostra os seus direitos, ela começa a ter ciência dos seus direitos e evita, já sabe que ela está sofrendo uma violência. Porque muita gente pensa que violência é só violência física, não. Existem várias violências psíquicas que têm, sim, maltratado as nossas mulheres. Então, essas capacitações a gente precisa fortalecer. Porque o que eu identifico, o ciclo da violência contra a mulher geralmente é porque aquela mulher não é economicamente ativa. Ela depende do seu parceiro para sustentar os seus filhos. Então, a gente escuta muito. Eu prefiro apanhar, mas garantir que meu filho vai ter seu alimento, vai ter sua roupa, vai ter onde morar. Porque eu não tenho condições de proporcionar isso só. Então, a gente vai, sim, fortalecer essas capacitações. Porque quando a gente capacita essas mulheres, a gente torna elas aptas a procurarem um emprego. E quando elas procuram um emprego, ela se torna economicamente ativa na sociedade. A gente inclui essas mulheres na sociedade. Então, elas têm coragem, sim, de brigar, de dizer que não quer mais sofrer aquela violência que sofria. E que tanto mal traz, não só para ela, mas para a família como um todo. Então, a gente vai fortalecer, a gente vai construir, como eu disse, o CEAM, uma sede própria mais ampla. Onde a gente possa contratar mais profissionais para atender essas mulheres. A gente vai fortalecer a patrulha da mulher. A gente vê que existe essa necessidade. Porque o agressor muitas vezes se intimida quando vê que está sendo vigiado. Que a mulher tem a quem pedir socorro. Então, a gente vai lutar pela delegacia da mulher. Mas o que eu vejo bem mais importante é a gente mostrar quais são os direitos dessas mulheres que muitas vezes sofrem. E acham que aquilo é normal e não é. A gente não vai permitir mais que essas coisas aconteçam. A gente vai mostrar que elas têm, sim, que denunciar. Elas têm, sim, que pedir socorro. E a gente vai torná-la mais economicamente ativa. Exatamente. São duas frentes. A independência financeira e a independência psíquica, mental, de consciência. De realmente, através dessas políticas, ela ter consciência do que é realmente uma violência. Que não é só levar um tapa. Mas é levar também uma palavra atravessada também a violência. Que muitas vezes causa muito mais danos à violência psíquica do que à violência física. E aí, vendo que a senhora chegou a falar de economia, de capacitação, eu gostaria de saber se tem alguma política voltada ao empreendedorismo feminino. Tem, sim. A gente tem uma parceria muito boa com o Sistema S, né, Sebrae. Tem as Mulheres Artesãs em Serra Talhada, onde já temos um projeto, nosso plano de governo conta com a criação da Vila do Artesanato. Por quê? A gente tem uma escola de artes que a gente pode ampliar a utilidade dela. Por que não pegar os profissionais da escola de artes, as profissionais, pegar várias mulheres, dar curso de capacitação para essas mulheres e ter a Vila ali na Estação do Forró? Por que lá? Porque lá é um local turístico pelo museu. Vai se tornar mais turístico ainda porque tem um atrativo do shopping. Então, ali, quem vem de outras cidades, podem passar ali e acabam comprando as mercadorias que essas mulheres vão começar a vender, a produzir. Então, a gente tem esse pensamento. Precisa realmente do investimento. É, porque assim, também eu vejo que não só basta você ter essa política de incentivo, né? Essa capacitação. Porque muitas vezes a mulher, ela consegue fazer o curso de capacitação, mas ela não tem ainda aquele... A gente tem que incluir ela no mercado de trabalho e fazer as capacitações para ela se tornar uma mulher empreendedora. Eu sinto isso até como odontóloga. A gente se forma na faculdade sabendo fazer tudo na parte de odontologia. Mas gerir um consultório é difícil para a gente. Muitas vezes a gente busca uma parceria, uma consultoria, mas a gente tem sim já esses custos para essas mulheres. A gente precisa fortalecer e ampliar. As mulheres em Serra Talhada é maioria, quase 56%. Então, a gente precisa sim tornar essas mulheres economicamente ativas, incluí-las no mercado de trabalho, incluir na nossa economia. Agora, Márcia, a mamãe, a mulher que precisa ir para este mercado de trabalho, mas não tem com quem deixar o pichototinho. A questão das creches, como é que é a proposta de Márcia Conrado para creches? Eu digo que foi as principais ações desse governo de Luciano Duque em Serra Talhada foi as construções das creches. Antes, Serra Talhada tinham três creches. Ipicep, Bom Jesus e Mutirão. Hoje, nós temos nove. E temos mais duas para ser entregue. Então, isso mostra que, primeiro, a criança que está no período de maior desenvolvimento, tanto intelectual quanto emocional, só poderia ir para a creche se alguém tivesse condição de pagar aquela creche particular, porque só existiam três em Serra Talhada, numa cidade de quase 100 mil habitantes. Hoje, nós temos nove. Nós temos na Cajepa, nós temos na Caxixola, nós temos no Borborema, nós temos no Bom Jesus. Então, nós temos várias outras creches que proporcionam àquela criança que ela se desenvolva. Assim como o filho de um rico, para que, no futuro, eles lutem de igual para igual por um bom emprego. Eu acredito muito que, para a gente diminuir nossas desigualdades econômicas e sociais, a gente tem que investir na educação. Então, essas creches são importantes por isso, porque a gente está desenvolvendo a criança no período certo, mas também muito mais importante, porque a mãe sabe que vai deixar seus filhos no lugar que vai ser bem cuidado, no lugar onde ele está sendo ensinado, no lugar onde ele está recebendo amor. Se você olhar nossas creches, eu não conheço creche particular que tem uma estrutura da nossa creche e o carinho que os profissionais têm. Eu fico encantada. Então, isso proporciona também, fortalece nós mulheres, para que a gente possa deixar nossos filhos no lugar seguro e em busca de dignidade. Porque, quando a gente encontra emprego, a gente soma o nosso salário com o nosso marido e a gente tem mais dignidade, a gente pode proporcionar algo melhor para os nossos filhos e nossa família. É um período importantíssimo, que é a primeira infância, dos 0 aos 6 anos de idade, onde a criança tem a formação do caráter, precisa ter uma estrutura para que ele possa se tornar um adulto produtivo e do bem. Isso mesmo, Tia Cleo. E mesmo a gente já tendo entregue tantas creches, já existe a necessidade de outra creche no IPCEP pelo tamanho do local, já existe a necessidade de outra creche no Vila Bela pela quantidade de crianças que a gente tem. Então, tudo isso a gente já tem ciência, porque a gente vem acompanhando. E podem ter certeza que, se ninguém fez... Eu vejo muito assim, em cidades grandes, quando a gente ia para algumas reuniões, vários prefeitos dizendo, eu não quero creche porque é o que mais se gasta. E não se pensa na inclusão que a gente está dando a essas crianças, às mães dessas crianças, e como a gente está cuidando delas no momento mais importante. Então, a gente fez e a gente vai continuar, sim, construindo novas creches, porque a gente se qualificou. As mães confiam nas creches municipais e querem deixar seus filhos. Então, a gente já vê que existe a necessidade de continuarmos ampliando. A gente pensa creche para criança, mas é um projeto que contempla a família como um todo, a sociedade como um todo. Até porque as mães precisam trabalhar, né? As mulheres precisam trabalhar e onde é que vão deixar, né? Isso. Agora, uma questão também que a gente quer falar, que eu acho que é super importante para todo mundo, é a questão ao acesso à saúde e à mulher. Como é que os seus planos, quais são os planos, os projetos para essa vertente? Jéssica, assim que eu assumi a Secretaria de Saúde, eu lembro que na primeira semana me pediram três ambulâncias. Uma para Caruaru, uma para Recife e uma para Pamares. E eu, por que essas ambulâncias? Não, para pegar mulheres que foram ter filhos nessas cidades. Eu sei que média complexidade, alta complexidade é a responsabilidade do Estado. Mas veja, eu sou mãe de duas filhas. É o momento mais importante das nossas vidas, é quando a gente vai dar a luz. Você tirar a gestante de sua família, colocar num carro e mandar para uma cidade grande que elas nem sequer conheciam. Veja que sofrimento. Não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode continuar nesse sofrimento. Se é a responsabilidade do Estado, vamos tentar organizar. Porque quem sofre é a população. Quando a gente fica empurrando, a culpa é de Macília, a culpa é de... Não, vamos procurar solução. Então, a gente contratou duas clínicas. Aliás, já existia o contrato, mas a gente ampliou. Porque antes não era tão ofertado. Então, em dois hospitais particulares, a gente ampliou esses atendimentos. Então, nossas gestantes que vão para a rede estadual, que não conseguem atendimento, tem sim. O município paga para que essa gestante tenha os seus filhos na sua cidade e diminui esse sofrimento. E nós vamos criar um centro de parto humanizado. Então, isso já está no nosso plano de governo. Não é necessário. A gente precisa cuidar das nossas mulheres. Eu tinha muito... A gente tinha um índice de câncer, de colo de útero e de mama grande. Principalmente na zona rural. E eu fui buscar entender. Existiu preconceito. Muitos maridos não queriam que suas esposas fossem fazer seus exames com homens. E a gente foi trabalhar. Foi mostrar o quanto era necessário se realizar esses exames anualmente. Então, a gente fortaleceu, intensificou. Assim como pré-natal. Hoje, a gente... Até antes, quando eu saí da Secretaria de Saúde, a gente fazia o acompanhamento de quase 690 mulheres por mês grávida. Mas que mensalmente eram acompanhadas. Tinha seus exames, suas ultrassões. Tudo disponibilizado para o município. Então, a gente precisa fortalecer. Precisa mostrar que precisa ter um cuidado diferente, sim, para a mulher. Que somos corajosas. Que somos determinadas. Que somos persistentes. Mas que também precisamos ser cuidadas. Você falou das pacientes de oncologia. Eu quero lembrar aqui que Doroteia Nogueira, a nossa cangaceira rosa, mandou um beijo maravilhoso para vocês. Um beijo à Doroteia, que é uma referência, né? Para todas nós. A gente teve aqui com a gente. Ela disse, por favor, diga a Márcia que eu mandei um beijo. Que ela mora no meu coração. Ela me contou que você está ali junto mesmo com as pacientes. Chora junto e está ali. Eu acho que nessa vida o que importa é o bem que a gente transmite. E eu tenho certeza que tudo é missão de Deus. A Liz me conhece muito mais tempo. Eu tenho certeza que tudo é missão de Deus. A gente é quem escolhe se vai honrar a missão ou se não vai honrar. E eu sempre vou escolher honrar. Onde eu puder ter esse sentimento de amor, de empatia. E realmente é sincero. Eu sinto. E todo aquele sofrimento que eu vejo é o que me dá vontade de cada vez mais trabalhar para a gente encontrar as soluções. Para problemas que muitas vezes todo mundo dizia que era impossível. Mas quando a gente se dá as mãos, a gente tem amor e tem fé em Deus. A gente encontra as soluções. Lião e fé. Não é isso? É essencial em todos os aspectos. Na política, na sociedade, na vida. Ah, e tem uma pergunta que eu quero fazer. como foi assim, de onde surgiu a ideia de se candidatar. Porque é uma coisa que, para a mulher, a política ainda é muito masculina. A gente vê que a gente tem 17 vereadores. Pouquíssimas mulheres. Duas mulheres. Pois é, a Liz e a Vera. E a Vera é minha prima. Então está no sangue. Tua mãe e tua prima são as únicas vereadoras. São as únicas vereadoras. E 17. E não é só aqui em Serra Talhada. Se você olhar os espaços de poder, menos de 12% de mulheres prefeitas no Brasil. A deputada Marília Reis é a única deputada mulher representando Pernambuco. Então, assim, ela disse que quando foi vereadora em Recife, sequer tinham banheiros para mulheres na Câmara de Vereadores em Recife. Então é um paradigma que a gente começou a superar. Não vou dizer destruir, mas a superar. Mas que sim, tivemos muito preconceito lá atrás, no começo. Minha família sempre foi muito política. Meu avô, meus tios, meu pai, minha mãe. E eu acho que o trabalho que não foi Márcia Conrado que fez. Foram 800 colaboradores na Secretaria de Saúde. Fez com que a gente se tornasse mais notável na sociedade. E foi surgindo essa possibilidade. Foram feitas pesquisas. E meu nome sempre apontando em primeiro lugar. E como eu disse, eu acredito muito que a gente tem missões. Missões de vida dadas por Deus. E eu aceitei essa missão. Você vê aqui minha filha. Que muitas vezes a gente tem que se desdobrar, carregar do lado. Mas que a gente acaba sendo referência. A gente precisa, sim, de mulheres fazendo a boa política. E se tornando referência para outras mulheres. Para que a gente se sinta empoderada. Porque eu sempre digo, o homem erra. E é sempre desculpado. Quando a mulher erra, não só fecha a porta para ela. Mas fecha a porta para outras mulheres. Então, geralmente, a gente trabalha em dobro. Trabalha em triplo. A gente se dedica. A gente está ali de manhã, de tarde e de noite. Para que tudo saia perfeito. Para que a gente não seja criticada. Mas quem ganha é a população. Porque sempre tem um resultado mais perfeito. E eu, essa semana, fiquei muito feliz. Minha filha, a que está aqui, Vitória mais velha. Estava sem brinquinho, Leliz. E eu disse, vi, vamos colocar outro brinquinho. Ela, não, manhã, vai doer, vai doer. Saiu. Com cinco minutos, ela chega. Pode colocar, manhã. Eu, mudou de dela. Eu vou ser uma mulher corajosa como a senhora. Eu não vou ter medo de nada. Então, isso alegra a gente de saber que a gente está sendo essa referência de ser corajosa, de ser determinada. De ultrapassar essas barreiras, esses preconceitos. Porque a gente é capaz. Lugar de mulher onde ela quer. E a gente está vendo, não é, Márcia? Planetariamente, quais foram os países que melhor se saíram bem na crise do Covid? Países dirigidos por mulheres. Que é a mulher como administradora. Eu sempre falo aqui, assim, nos ciclos sociais, assim, da filosofia oculta, se entende que o processo humano iniciou-se matriarcal, porque a mulher é a mãe natureza, não é? Exato. A mulher era o chefe, vamos dizer assim, da família. Depois, passamos agora, estamos saindo agora de uma era patriarcal, não é? A era de peixes. Então, a gente está vivendo essa pororoca do masculino com o feminino e, é claro, a pororoca é aquele choque, não é? Mas a mulher tem conseguido, assim, de forma apoteótica e ocupar seu espaço, mostrar sua competência e estamos cheios de exemplos disso. E como há necessidade de realmente a gente ter um parceiro, não é? Que esteja sonhando e vibrando junto com nossas conquistas, mulheres. Meu marido também está aqui, agradeço a presença dele. E muito disso, muito do que eu conquisto é porque eu tenho o apoio dele. Sempre fomos muito parceiros. Eu sou odontóloga, quando eu precisava fazer cursos fora, as minhas filhas pequenas, meu marido ficava, troca fralda, dá banho, bota para dormir, faz o gagal. Como ele também, quando precisava fazer outros cursos fora, eu ia trabalhar mais dias no consultório para a gente ter o dinheiro necessário para a gente estar fazendo esses cursos. Então, essa grande parceria do homem e da mulher é fundamental para que a gente evolua. Não é porque, talvez, se eu ganhar mais... Não, a gente precisa crescer junto, vibrar juntos, um com a conquista do outro, porque aí o céu é o limite. Por isso que chama de casamento, um casamento de mentes, de pensamentos juntos. Olha, tia Cléo e a Lisa, a gente tem agora um minuto e 48 segundos. E eu queria que o Márcio usasse esse tempinho para passar uma mensagem para as mulheres, né? Porque esse programa, ele é voltado para esse cotidiano. Então, eu queria passar a palavra agora para você. No começo da entrevista, eu estava falando um pouco do meu cotidiano, da minha rotina de vida. E assim, tem sido bem corrida, graças a Deus. Mas o que eu tenho escutado, assim, as mulheres vibrando, poxa, vamos ter a primeira prefeita mulher de Serra Talhada, você nos representa, vá lá, nós estamos juntas com você, vai dar certo. Então, toda essa vibração mostra, sim, que já existe a necessidade de Serra Talhada ter uma prefeita mulher. Porque nós mostramos que temos competências, temos capacidade, temos amor. Quando a gente tem amor, empatia, a gente sente o sofrimento do próximo como se fosse com a gente. Então, a gente busca a solução para os problemas. E eu só tenho a agradecer. Agradecer, eu me emocionei muito hoje, recebi até uma flor de presente de uma mulher que disse, você é a inspiração para a minha filha que está terminando o curso de técnica de enfermagem no São Cristóvão. E eu vi, assim, a responsabilidade. Eu já tinha noção dessa responsabilidade, mas que juntas, como eu tenho sempre escutado, a gente vai trabalhar para fazer o melhor de Serra Talhada, dar continuidade ao desenvolvimento. Serra Talhada começou a trilhar o caminho do desenvolvimento, da transformação e que a gente não pode mais regredir, a gente não pode mais dar um passo para trás. Então, todo mundo entendeu isso. A gente está, sim, satisfeito e orgulhoso da cidade que a gente vive e a gente vai dar continuidade. com muita coragem, com muita persistência, com muita determinação, mas acima de tudo, com muito amor e fé em Deus. Amém! Amém, amém, né? Isso já dizia Corinthians, né? Foi bem certinha, tá vendo? Foi bem certo. Foi bem certo. Tchau, tchau.